Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, olha a falta que uma câmera de ré faz, tá vendo? O carro é sedã, não tem visão, a coluna é larga Pra você sair de um estacionamento desse aqui, é muito complicado, cara Tem que ter uma camerazinha de ré num carro desse Ainda mais um carro que é automático, tem central multimídia, tem tudo, né? É uma coisa muito necessária pessoal, tem que ter E eu coloquei o suporte de cabeça ao contrário, vou ter que trocar aqui Pronto, colocamos aqui o suporte da forma correta agora Bom pessoal, seja bem-vindo ao vídeo aí, quem está chegando agora no canal ainda não sabe aqui o que a gente faz Aqui a gente testa os carros aí, né pessoal? Eu sempre estou alugando um carro diferente aí, pra poder mostrar aqui no canal E dessa vez a gente está aqui com o HB20S, um HB20 Sedan 1.0 Turbo, modelo com câmbio automático aqui, ó Como vocês podem ver, é um carro aí, ano 2023, modelo 2024 Carro bem novo aí, está com 3.675 km rodados Esse carro ele foi alugado, né pessoal? Como eu falei pra vocês, eu sempre alugo aqui, né? Esse carro foi mais um alugado aí, a gente alugou esse carro na Localiza Se você não acompanhou e tem curiosidade, já entra no canal aí, se inscreve pra você Acompanhar esse vídeo e outros vídeos aí que a gente sempre faz aí, vídeos de vários carros, né? Tem vários modelos aí que a gente já fez E aproveita pra poder curtir o vídeo também, né? Se você não gostar, no final do vídeo você descurte Mas já curte aí pra poder ajudar a gente a fazer o canal crescer Já é uma ajuda muito grande Pessoal, esse HB20, a gente fez vários testes com ele aí Já tem vários vídeos, mostrei todos os detalhes do carro aí Fiz o vídeo mostrando os detalhes Fiz vídeo acelerando aí na rodovia, fazendo 0 a 100 Fazendo os testes de desempenho, né? Então, tem muito vídeo desse carro E hoje eu vou dar um rolezinho aqui Pra gente poder bater um papo aí, né? Ver como é que o carro se comporta aí na cidade É um carro que tá fazendo média ali, nesse momento, de 5.9 Mas não que seja exatamente essa a média normal dele Porque a gente tava acelerando ele na rodovia, né? Tava ali fazendo os testes Então, tende a fazer... tende a beber muito Eu vou zerar aqui agora E no final do nosso vídeo aqui A gente vai ver quanto que o carro vai tá marcando ali no painel de média A gente vai rodar aqui dentro da cidade mesmo, né? Vamos bater um papinho aqui Dando uma volta na cidade E no final a gente vê ali quanto que tá de média aqui no painel Então, pessoal Esse HB20, ele tá na versão Comfort É uma versão que é meio que intermediária ali, né? Tem a Limited também Que é um pouco mais completinha E tem as mais acimas aí Que são as mais tops, né? Mais topo de linha Que vem com LED no farol E outras coisas mais aí Essa versão aqui, ela não tem muita coisa Eu diria que é essencial pro carro Como câmera de ré pra um sedã É... é muito importante isso aí Ainda mais que um carro que já vem preparado, né? Já tem a central multimídia ali Não custa nada ter a câmera de ré Então, é uma coisa que faltou aí nessa versão Algumas coisas também faltaram Como... eu não sei se nas versões completas tem Mas nesse carro aqui A subida do vidro é de um toque somente pro motorista Aqui você não consegue subir os outros três vidros Fechar os outros três vidros aí com um toque Tem que ficar segurando até o vidro fechar Isso é uma coisa que acaba incomodando Às vezes você quer fechar rapidão ali, né? Dar um toquinho e já fecha o vidro do carro Aí tem que ficar segurando ali Eu acho um pouco chato isso aí Outra coisa que eu tenho crítica também É sobre o... não fechar os vidros no alarme Eu acho que isso aí é meio que uma cultura da Hyundai Porque alguns carros até mais completos também Não tem... até mais superiores, né? Carros médios aí Não tem isso também Então eu acho que isso aí é meio que cultura da Hyundai Mas enfim, galera O carro é um carro legal Assim, as minhas considerações Já tô com o carro aí há um tempo já, né? Já fiz aí vários testes com o carro E assim, eu diria que o carro é um carro bem legal Pra poder viajar Tem um desempenho assim bem... Bem interessante Pra você colocar malas Colocar quatro pessoas, cinco pessoas Eu acho que cinco pessoas vai um pouco apertado nesse carro aqui Eu não acho ele tão espaçoso aqui dentro, entendeu? Eu até falei em outro vídeo isso aí Eu acho ele um pouco apertadinho Então eu acho que seria um carro mais assim Pra no máximo quatro pessoas Se você colocar cinco pessoas aqui Já vai um pouco desconfortável Mas é um carro legal Um carro que não vai te passar raiva aí na rodovia Pra você fazer a ultrapassagem Vai ter um motor aí que vai dar conta do recado O câmbio é um câmbio legal também Não é um câmbio muito lerdo É um câmbio que não dá tranco também É macio pra você dirigir aqui Uma crítica que eu tenho a fazer sobre a HB20 Acho que todo mundo que já dirigiu tem essa mesma crítica É que o carro não é tão estável Então é um carro que você não pode abusar muito da velocidade Porque o carro não dá muita segurança assim Pra você fazer uma curva um pouco mais veloz, né? Então tem que ter cuidado com isso aí É um carro pra você viajar Tem ali um desempenho pra você fazer a ultrapassagem e tal Mas não pode ficar abusando aí da velocidade Porque ele vai te passar medo, entendeu? Mas no mais é um carrinho muito legal É confortável na medida do possível, né? Pra um compacto ele é confortável E é isso, galera O carro realmente é um carro que agrada, tá? A gente já testou aqui no canal também O Onix Plus Que seria o concorrente dele, né? Eu até ia pegar um Onix Plus agora Nessa locação Só que manual A gente testou aqui o automático A versão automática Já faz um tempo, já acho que faz mais de um ano Que a gente testou esse carro no canal Na versão LTZ Porém automática, né? 1.0 turbo Eu achei ontem um manual 1.0 turbo Porém, eu fiquei meio com dúvida de pegar ele Porque eu peguei um Onix no canal aí Um tempo atrás Outro Onix, já um hatch Mais básico, né? Modelo 2023 Se não me engano 22 ou 23 Alguma coisa assim Já faz um tempinho também Só que na versão hatch E... Manual, né? Com motor aspirado E esse Onix não vinha Bluetooth Então a central dele Tinha ali só rádio USB E as funções aí Mais básicas, né? Não tinha Bluetooth Então Como eu ia pegar esse carro aqui Para o final de semana e tal Ia precisar aí De ouvir uma musiquinha, né? Eu fiquei meio em dúvida aí De pegar o Onix Que estava disponível lá O Onix Plus Por conta de ter medo De não ter Bluetooth Aí eu resolvi pagar Um upgradezinho, né? Eu fiz um upgrade lá E peguei o grupo FX Só que eu estava esperando Um carro mais completo, né? Eu estava esperando Que fosse um Um HB20 mais completo Um Onix aí Quem sabe Mais completinho Outro carro do FX aí Mais completinho Só que aí veio esse aqui Na versão Comfort, né? Inclusive a gente já pegou Esse mesmo carro aqui Porém hatch Na versão Limited Que é um pouco mais completa Vem com câmera de ré Vem com várias coisas aí Mais legais do que esse aqui, né? Inclusive tem uma função Bem legal no HB20 O que tem a câmera de ré Que é você ativar Um modo aqui Que mesmo você andando Para frente Você fica acompanhando O que está vindo atrás Ela fica com a câmera ativada Isso é bem legal E bem seguro, né? Para quem roda aí A noite e tal Quiser acompanhar Às vezes pela câmera ali Você sabe o que está Vindo atrás de você É bem legal Já nesse aqui não tem Tem muita função Que não veio nesse aqui Mas aí a gente fez Esse upgrade Não deu certo De pegar um carro Tão mais completo Mas foi legal A gente trouxe Esse HB20 Turbo Aqui para poder Mostrar para vocês Eu já peguei Um HB20 Turbo Aqui no canal Há muito tempo Atrás também Só que do modelo Mais antigo, né? O modelo 2021 Aquele Que o pessoal gosta De chamar de boca De bagre Tem a boquinha ali Bem parecida A frente bem parecida Com o bagre lá E peguei aquele carro Aqui e testei No canal também Na versão Diamond Que é um pouco Mais completa Que essa aqui Eu não sei se tirou Eu não acompanho tanto Assim Esse lançamento Da Hyundai Eu não sei Se foi tirado Essa versão De linha Ou se substituiu Por outro nome, né? Pode ser que aconteceu isso Mas o que eu peguei Era um Diamond Azulzinho Muito bonito Azul Meio que marinho ali Eu gravei Vídeo desse carro No canal Eu não sei Se esse vídeo Está disponível ainda Pode ser que Esse vídeo Já está privado, né? Que tem alguns vídeos Do canal que eu privo Porque tem uns Malabarismos lá Com os algoritmos Do YouTube Só que mexe Com isso aí Que tem noção É bem complicado Mas enfim Se tiver algum disponível Na hora que eu For editar esse vídeo Aqui eu vou colocar Para vocês aí O link Para vocês que tiver Curiosidade de conhecer Até pegar as diferenças, né? Do HB20 Model antigo Diamond Para esse aqui Que é o A versão Comfort, né? 2024 Mas A diferença assim Em questão de dirigibilidade Para mim É a mesma coisa Não tem diferença nenhuma Assim De dirigibilidade Para mim é o mesmo carro Vai mudar Só a questão de design aí E não muda Tanta coisa assim Em questão de desempenho Pessoal Eu achei esse carro aqui Um pouco mais Torcudo Do que o Onix Ele tem um pouco mais De torque assim Para você sair ali De 40 a 80 Para você fazer Uma ultrapassagem Para você fazer Uma retomada Eu achei ele Um pouco mais Torcudo aí Do que o Onix Plus, né? Que eu peguei aqui O Turbo Mas isso aí Pode ser uma coisa Só da minha cabeça Pode ser que não seja, né? Aí Cada um tem suas experiências Eu quero pegar depois O Onix Plus Manual Inclusive Poderia ter pegado Esse agora, né? Só que eu fiquei com medo De não ter o Bluetooth Mas depois eu quero pegar O Onix Plus Manual O Turbo Para a gente fazer Um teste aí Para eu tirar A minha dúvida Porque para mim O que mata O desempenho do Onix É o câmbio Na minha opinião O que mata o desempenho Do Onix ali É o câmbio Eu acho que o câmbio Da Chevrolet Ele restringe muito A potência do carro E capa muito ali Ele é um pouco Lerdinho Pode ser que no câmbio Manual Esse problema Já não tenha mais, né? Então Eu queria pegar Para poder tirar Essa dúvida aí Queria pegar também Um HB20 Manual Só que É bem É bem raro Eu Inclusive Já fiz reserva Na localiza Do Grupo F Que tinha esses carros, né? Tinha aí O Onix Hatch Manual Turbo Tinha o HB20 Turbo também Só que sempre Que eu fazia Essas reservas Eu ganhava upgrade Porque não tinha o grupo Então Eu acho que tiraram Esses carros Pelo menos Na agência Que eu pego aqui Não estou vendo mais Entendeu? Não sei se tirou Não posso afirmar Para vocês Mas não estou vendo mais Inclusive Nem para poder reservar Pode ser que foi tirado Entendeu? Mas se eu achar Depois eu quero pegar Porque eu tenho curiosidade De pegar esses Principalmente o Hatch, né? Eu acho que Por ser mais leve Deve andar bem Para caramba Que esses daqui Já são espertinhos Tem um outro polo Lá também, galera Eu até mostrei Num vídeo Que eu fiz aí Uns dias atrás Um polo Que eu vi na localiza Lá no grupo CE Porém eu não sei Se ele é turbo Eu acho que não é Eu acho que é um Ponto zero aspirado mesmo Só que é bem mais completinho Do que o que eu mostrei No canal, né? Eu mostrei aqui Um polo track Um tempo atrás Que era bem pelado Mas muito pelado mesmo Não tinha nada Já esse aí Ele tinha um pouco Mais de coisa Tinha central multimídia Tinha alguns equipamentos ali Eu Eu vi ele uma vez Sozinho também Quando eu fui Devolver um carro lá Se eu achar disponível No futuro aí Eu vou pegar Pra poder Saber como é que é o carro Se é uma versão turbo Se não é Vamos descobrir aí É Mas aí depende Da gente achar disponibilidade Né, pessoal? Inclusive a gente Tá procurando aí A disponibilidade do Sentra Já há algum tempo E não tá achando, né? Quando eu acho A diária tá cara demais Então Não tá compensando Pessoal Eu acho que é isso Vamos finalizar esse vídeo Por aqui A média de consumo Nossa ali Eu vou mostrar pra vocês No computador Nesse Percurso que a gente fez aí Ela ficou em Não sei se tá dando Pra vocês verem aí Ela ficou em 10.4 Aqui na cidade Essa foi a média Que o computador Tá mostrando ali Pra gente A gente rodou aí 5.9 km Né? Então Não deu tempo ainda De fazer uma média Muito grande Mas Essa é a média Que tá mostrando aqui No painel pra gente Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma média De consumo com esse carro Só que a média total, né? Do que eu Do que eu rodei aí A gente vai fazer A devolução desse carro Vou gravar um vídeo Pra vocês da devolução E eu vou fazer Uma média total De quanto que eu vou Gastar pra completar o tanque Então Mas vai incluir Todos os acelheiros Vai ser uma média aí Mais ampla, né? Não vai ser tão preciso assim Mas vamos fazer uma média aí No próximo vídeo E se vocês quiserem Vocês podem acompanhar Que vai ter aí O vídeo da devolução Do 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 HB20 aqui E vai ter tudo lá No outro vídeo Beleza? Pessoal Então é isso Se vocês gostaram do vídeo aí Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Curte também Pro YouTube Recomendar aí Pra outras pessoas E deixe seu comentário aí Se você tiver qualquer dúvida Pode deixar o comentário aí Pode entrar no grupo também A gente tem um grupo No WhatsApp lá Eu já expliquei que O link da entrada no grupo Tá na descrição do canal Você vai no sobre ali Aí tem lá O meu Instagram Tem o link de entrada no grupo Então você pode clicar lá Que já vai direto Pro grupo da gente Lá no WhatsApp Que o pessoal Sempre tá compartilhando ali Ideias Compartilhando As locações Compartilhando ali Tirando dúvida, né? Geralmente o pessoal O próprio pessoal Já tira suas próprias dúvidas ali Tem gente que aluga mais Outros que aluga menos Então é isso, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Valeu por acompanhar E aguardo vocês Para o próximo vídeo Falou, pessoal? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma